MÚSICA A grave chão, o casal é no balanço A mira do foguete é de sangue O seu logo doce em setembro Nos pra inimigos, vamos ver de fogo Que desce cura a estrada na armada O casal é no fregói Que a tropia lhe faz com grita sangue A arma que batou, que ele se baga, se lembrou O desfio, o saca de verdade, gritou Somos do fogo do seu inferno Aquele que o homem me preveniu O barril da dinamite Somos quem a bola foi se da morte Você pode evitar, a terra é dada Mas o cemitério é seu futuro lá Apenas que seja queimado O cão só aflutuado Lidade indivíduo A briga do exauro por plantas de bom Semitário O seu direto humano É zona de desigualdade Se perde É fonte de caripose Abrego de silêncio É fúgio do espaço Lápides Todos nós O sol é Praga de desigualdade Eteros e orações As pessoas que hoje se ligam Amanhã serão visitadas Pois a morte é a filha do cimbo Nosso bem com ela O encontro marcado O destino traçado O homem da verdade O homem da verdade Quebra o seu eu Indignidade fecha Libera a sua cacaba Sete povos da terra Por cima do rachão Reposto de sete dias Sua vida celebrarão A vida era o fogo dos povos Quando consigo Vida descansada Não sabe sua hora Nem como vem É como um ladrão na noite Sem dúvida A maior democracia Seja criança Mulher Velho Rico Pobre Branco Ou Negro O seu futuro é virar esterco O homem de fulacrânio E o leis é patrocinada Peregrino O seu Tiro já queimou roupas E o homem, mulheres e crianças O cacau Tiro já queimou Quebra o seu eu Tiro já queimou O de fulacrânio Tchau, fila dos enterros! Tchau, fila dos enterros! Tchau, fila dos enterros! Tchau, fila dos enterros! Comprei do tempo real de militares, com a fonte de terra de paz, Juntos nos dias da guerra, Onde o militarismo importa a votação em vaguê, Com a fonte de terra terra, senhores, Com a fonte de terra, vê se você estiver, Com a fonte de terra terra, Eu te amo! Uma menina eu estou svegliando... Oh bellação, 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 Tchau, 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 tchau! Uma menina eu estou svegliando... E eu tive o invasão. Oh partidão, portar viva! Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, guardami via Porque me sinto de morir E se eu moro da partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se eu moro da partigiano E tu me devi sempre morir O mundo é dos fracos, valeu o vaidado Pegador do poder flúmico, cobre e vem de guerra Estruturas poucas, iguais deus amas Constitui padrões de beleza, constrói as cadeias Passam as a vida, a deus é tirá Contorado por zela, aaaaaaah O que me resta é um vulgatório Nas grandes favelas Que se faz consório Se dá fruta Por falar de pedidas De almas quecidas Que se obriguei no claustério Aaaaaaah Os tóxicos sobre a potência ética A força e pobreza do mundo em nós pertencer Ainda perderemos o sangue de sua cabeça Disso não descansaremos Terrorismo é a solução para a arrogância do imperialismo americano Cadáveres da elite esmagados pelo soldadinamite Americanos retalhados O sonho acabou E deu lugar ao pesadelo Terrorismo declarado A humanidade rumo ao caos predestinado Saúde a morte do piloto do avião Quando a sua morte não foi em vão É inaugurada a nova era do terror Não é morte do piloto do avião Quando a morte não foi em vão Não é morte do piloto do avião Não é morte do piloto do avião Mas a morte não foi em vão Pesadelo para uns Só é glória para outros Que apenas começam É impidável o exército de homens bobas É impidável o exército de homens bobas Aaaaaaah Aaaaaah 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 Sou o escorre Prevendo de animais Quando do lixo da cidade, o homem reino, servindo de atração Os pobres de imaginação, se vizerem da liberdade animal O homem não pode apreciar, sem aprisionar, a punta da liberdade A limpa de um viver, como reis de aula grande Esse é o último lugar, onde eles possam estar É o atentado contra a vida, mas ninguém é sendo expresso A todos os cobertos não observados, pensam sem serem combinados Jogam seus objetivos para serem sua ação Se tornando o marionete do coração do mundo Que agranda o preço, dizem a verdade em paz Algumas escrevem, mas tem um contato com o olho da sua espécie A jovem aceitou o nosso universo, o pesadelo constante Não só dor do seu próprio destino Deve ser perdido naquitente, pelo fato do braço, a tirada do viver Serem vivido da estupidez do pará Só o reciclou, é um festival de horrores A ordem racionais, se serem aprisionados e racionais MOTE DO MISINAS! Calibro apoiado assassinado por dançados pretoriosos O polívio encontrado, o sadão sem ser bem Que era abandonado por todos os suicidas Calum primeiro declarar, seu cabeça separada Porto da rua e o nosso ex-corrente de milhares A família é serião, que não acende a justiça Fundo um mundo mais igual Luís, Cacete, o homem, peste, o grande lá Que dizem lei, escolha, senhora e senhora O rei, calum de três, a prisão é deputado O rolaro do indecido e o armazurado rei É bom, o motor, o enterador e seu filho Que ele demorou o assalto do teu cérebro esparramado Vindo do indigno, mesmo com o provado Contra o lado e cruze-pigado O motor, o inspirador e a prisão Jesus Cristo falece em seu próprio multatório! Não vai de meio saco de massacra Virou nos fogos extremalizados O brilho de Tupac é curado Em cada rosto o índio é piloto Cuidado meu, já não fiz a mesma barra Só não quero cinturama Pois a floresta tem chamas Não vai dee Dude! Não vai! Não vai. Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Travaram. Quero assinar. Comlaufos de two. Utilizaram. Cruz de combunça. Travaram. Isso. Zangul. E crianças. Até. Celebraram de. Saia, saia, Fazes, freias e amigas Podem apontar as vitórias Fulais e presenjo a ciclamais Atender o lido não ajuda a Índio Índio não quer essa evasivação Já devia ser extinção Vamos sorpregar os carimbados e no fundo Não deixe o contrário de passar só passando Já vai de nosso reino da noite O som brilhará adiante Querendo não sermos livres Cantam e gritam aqui Toda gente vai entender Se toda essa terra pertence a vocês Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Verão! Teto... Tetoismoooe! Corrindo as crianças de nossa época, elas não merecem esse inferno e do bom ao bom E que nunca vão ter sobeu outra forma Tataísmo é o término da humanidade que se inicia Tataísmo! 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 Tataísmo é o término da humanidade que se inicia Viro o pão fora que o grão do meu támpoa Tataísmo! É o término da humanidade que se inicia Uma arma da ANNAka a turma, todo mundo é a morte Me quis brilhar que estruca fio Tele o pão fora e parecia do primeiro mundo Mano pro dentro de minha inserência Tataísmo é o término da humanidade que se inicia Música 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 E daqueles me atestes! Não tem maioria, não tem vazia! Não tem maioria, não tem mania! Diria a sua busca, muitas imensituras! Não tem mais lento, não tem mais! Não tem mais armazenado, não tem mais difícil. Estar nos partidos, não tem mais! Vem cair! A gente antes da mercador que fosse... Viva! Viva! O que é que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ser preso Seja sem espiar Ei, senhora pode lidar Esquina em uma vida Outra Letra Tente o resto, ócula, tente o resto, ócula, tente o resto, ócula, tente o resto... Tente o resto... Tente o resto... Tente o resto, ócula, tente o resto, ócula, tente o resto... Tente o resto, ócula, tente o resto... Tente o resto, ócula... Tente o resto, ócula... Tente o resto, ócula... Tente o resto... Tente o resto, ócula... Tente o resto... Tente o resto... Tente o resto, ócula, tente o resto... Tente o resto... Tente o resto, ócula... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?